Olá, meus amores! No vídeo de hoje, esse primeiro vídeo da nossa maratona de uma semana de vídeo, vou trazer uma make pra vocês, uma make um pouquinho mais ousada. Eu já fiz a minha pele, já preparei a minha pele, então eu já fiz, já passei meu tônico, que vocês já sabem que eu uso, creme hidratante, primer, serum, tudo certo. Agora, eu não sei por onde eu começo, se é pelos olhos, pela pele. Eu queria tentar arriscar, começar pelos olhos, nunca comecei pelos olhos, então eu quero começar pelos olhos. E eu vou começar preenchendo a minha sobrancelha, né, que é mais fácil, já que é uma coisa que a gente já faz. E eu vou vir usando o meu quartetinho mesmo, da Ruby Rose, que vocês já sabem, já. E eu vou vir usando essa cor. Então, beleza, agora pra sobrancelha eu vou vir fazendo ela, vou usando o meu pincel normal mesmo. Na sobrancelha eu vou fazer nada demais, somente seguir o desenho e preencher. Então, bora lá. Pronto, gente, sobrancelha preenchida. Agora eu vou delimitar ela e eu vou vir usando o meu corretivo mesmo, que é esse aqui, da Dalla Makeup, e eu vou vir usando esse pincelzinho aqui. Não, eu vou vir usando o menorzinho. Vou vir usando esse pincel aqui, ó, da Macrylan. É o número 6. Então eu vou vir usando esse e vou vir usando esse pincel aqui. Então agora eu vou delimitar a sobrancelha para a gente começar a fazer os olhos. Gente, depois de delimitar a sobrancelha eu vou vir com o mesmo corretivo e vou passar na pálpebra para a gente estar uniformizando a cor dessa pálpebra para a gente estar vindo fazer o nosso olho. Então eu vou espalhar aqui com uma esponjinha úmida, tá? E vou vir aqui dando batidinha. Bom, gente, depois de delimitar, agora eu vou vir usando... Nossa, os cachorros daqui de casa, gente, olha, eu desisto, tá? Eu já falei para vocês que é uma laxação do caramba. Meu Deus. Então eu vou vir usando essa paleta aqui, essa Soft Nude Palette da Ruby Rose. E eu vou vir usando o marronzinho mais claro, que é esse daqui, que é o Privet, que é esse daqui. Vou vir usando essa cor. E vou vir esfumando em todo o meu côncavo. Então eu vou começar a fazer uma base do meu côncavo com uma corzinha mais clara, tá? Então eu vou vir com esse e vou vir esfumando pelo meu côncavo para a gente estar fazendo uma base, tá? Pronto, gente. Depois de esfumar bem, a gente tem que esfumar bastante aqui essa área aqui. E eu sempre gosto de levar um pouquinho para fora. Então a gente vai misturando ela aqui bastante. Pronto. Agora eu vou vir com outro pincelzinho de esfumar. Eu vou vir com esse daqui, que ele já nem usou ainda, que é esse da Macrylan também. Que é esse daqui. E eu vou vir com uma roupa um pouquinho mais escuro dessa paleta, que eu vou vir com esse nape. Aqui da mesma paleta da Ruby Rose, tá? Eu vou vir com esse. E vou vir aplicando um pouquinho abaixo. Pronto, gente. Depois de aplicar esse marrom, vou vir com outro pincel. Que eu vou vir com esse da Macrylan também. Que ele é assim, ó. E eu vou vir com essa numeração. E agora eu vou vir usando essa paleta aqui de sombra mate, da Ludurana. E eu vou vir usando um marrom um pouquinho mais escuro. Que vai ser esse daqui, ó. Vou vir usando esse marrom. Para a gente estar passando um pouco mais no côncavo. Para estar dando um fundo mais escurinho. Então eu vou vir aplicando ele. Bem aqui nesse finalzinho. Tá vendo que ele é mais escurinho? Então eu vou aplicando aqui bem de levezinho, tá? Sem ter paciência para esfumar bem. Para não ficar uma coisa marcada. Então eu vou vir esfumando ele bem aqui. Só no finzinho. Não vou levar tanto ele para o meio. Vou filmar... Vou filmar. Vou esfumar ele um pouquinho mais para o final. Para ter esse finalzinho um pouquinho mais escuro. Pronto, gente. Agora, aqui no meio, eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais clara. Eu vou vir usando essa paletinha aqui. Que é aquela linha de sereia lá da Jasmine. Então eu vou vir... Que é essa linha aqui. Eu vou vir usando essa corzinha mais clara. Essa daqui, ó. Que é esse beijinho. Eu vou vir usando ele. E vou aplicar com o dedo mesmo. Aqui, só para dar essa clareadinha. Agora eu vou voltar com o pincelzinho. Que é o marrom mais clarinho. E vou vir aqui para dar essa esfumadinha. Para dar essa entradinha. Para não ficar uma coisa marcada. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um olho. Depois no outro eu vou fazer. E vim aqui mostrar para vocês, tá? Mas agora, eu vou vir com um lápis branco na linha d'água. Eu vou usar esse aqui. É esse aqui que eu uso, gente. É. Eu vou usar esse aqui da Louis Ansi. Que é o lápis branco mesmo. Vou passar somente na linha d'água dos olhos, tá? Só para a gente... Porque a gente vai passar o azul aqui. Vai ficar a coisa mais linda. Então, eu vou aplicar bem aqui. Esse lápis branco. Para abrir o olhar, tá, gente? Eu gosto de aplicar. Então, eu vou vir aplicando aqui. Pronto. Agora, eu vou vir com um pincelzinho. Mais assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é um pouquinho mais... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. É assim, ó. Ele é um pouquinho mais chanfradinho. Voltou o foco. Ele também é da Macrylan. A numeração 21, tá? E eu vou vir usando uma... Outra paleta da Jasmine. Só que é da mesma linha. Só que aí eu vou vir usando... Ai, ela é difícil para abrir. Esse azulzinho aqui. E vou aplicar na linha de baixo do nosso olho. Gente, eu nunca usei. Então, eu não sei se ela é pigmentadinha assim. Então, o nosso charme vai ser esse azulzinho aqui na nossa linha d'água. Linha d'água não, gente. Embaixo. Um esfumadinho azulzinho embaixo. Eu vou deixar aqui do ladinho de referência a maquiagem que eu usei. Para a gente tentar copiar, tá, gente? É... Eu peguei lá no Pinterest. Quando eu tenho alguma noção, assim, de make, eu sempre olho lá no Pinterest e no Pinterest. Então, eu vou deixar aqui do ladinho a minha inspiração e o que ficou. Então, eu vou passando aqui. E vou vir sempre esfumando ela, tá? Para não ficar uma coisa marcada. Pronto, gente. Agora, eu vou voltar com o branco. Porque, como a gente passou o azul, então ele dá uma escondinha no branco. Então, pronto. Agora, para o rímel. Que a gente vai colocar uns cílios e tudo. Eu vou vir usando o Purbex. E de rímel, eu vou vir usando esse aqui da Dylos. Que é o efeito boneca. Tá? Então, eu vou vir usando esse. Não, na verdade, a gente tem que fazer o delineado. Antes, eu vou fazer o delineado. Eu não vou usar... Fazer o delineado gatinho, tá? Eu vou fazer o finalzinho dele mais grosso. Então, deixa eu pegar... Eu vou pegar esse daqui, ó. Que eu acho que é mais fácil. Então, eu vou tentar fazer ele bem fininho. E no final, eu vou dar uma engrossadinha. E eu vou usar esse aqui da Fenza. Que é o Faces. Delineador líquido, tá? Vou usar esse daqui da Fenza. Então, bora lá. Gente, olha a diferença que dá um delineado, né? Dá uma desenhada um pouquinho maior. Então, agora sim. Eu vou vir com o Purbex e com o rímel que eu já mostrei pra vocês. Vou curvar os meus cílios. Porque a gente vai vir com os cílios potiços. Eu não vou passar muito rímel, tá? É só pra tirar esse pó. E pra ajudar na colagem dos cílios. Então, eu vou vir aplicando aqui. Bem pouquinho. Só pra gente tirar esse pó. Desses cílios. E no cílio de baixo. Pra tirar esse azul e o branco que tá lindo. Bom, gente. Agora que eu já passei o rímel. Eu vou vir com os cílios. Eu vou usar esse aqui, ó. Que é o da Salazar, tá? E esse aqui é o Hashtag 15, gente. Caiu aqui. Ele é super lindo. Olha isso. Ele é maravilhoso. Então, eu vou colar os cílios e já volto. Bom, gente. Voltei aqui com os dois olhos prontos. E eu usei essa maquiagem. Essa cola aqui. Pra colar os cílios, tá? Eu tenho que ver se tá gravando, gente. Porque ele tá parando de gravar. Deixa eu amar vocês aqui. Porque ele tá parando de gravar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha pele. E já volto pra gente passar o iluminador. Porque senão vai ficar muita coisa. E vai parar de gravar. Porque eu fico olhando aqui toda hora se tá gravando ou não. Então, bora lá. Meus amores. Vim aqui toda pronta já. Pra finalizar esse vídeo. E mostrar essa make aqui. Que ficou uma make, tipo, ao mesmo tempo básica. Ao mesmo tempo bonitinha, vai. Eu gostei bastante. Eu não mostrei fazendo a pele. Se vocês quiserem um vídeo fazendo uma preparação de pele. Comentem bastante aqui embaixo. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo da maratona. Ainda tem mais seis vídeos ainda pela frente. Então, já ativem seu sininho já. Pra ficar por dentro de tudo. Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like. Ativar o sininho de notificação. Se inscrever no canal. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.